Ah, mas que beleza, estamos de volta com o podcast do Thunder, que legal, ansiedade sempre, né, porque eu fico me preparando pra receber aqui o convidado, pra tratar vocês bem e explicar pra vocês que, pô, nosso podcast vai completar um ano, isso é uma felicidade, por quê? Porque produções independentes, meu amigo, sabe como que é, né, já estive sobre o guarda-chuva de grandes empresas e, assim, era um pouco mais estável, quando você é um independente, daí, assim, a briga diária, todo dia, bicho, você levanta e já tá pronto pra lá, pra briga, mas é bom brigar, é muito mais legal, às vezes, brigar pelo seu próprio sanduíche do que receber um bifinho cortadinho pela mamãe, e a gente tava falando sobre isso agora há pouco, o fato é que a gente tá aqui, o Apoia-se continua, você pode ser um dos nossos apoiadores, é muito simples, tem aí na tela, apoia.c barra Thunder, seja bem-vindo ao clube, fique à vontade, durante a nossa conversa também, eu, esse é um programa gravado, né, então eu vou estar no chat ao vivo com vocês, então, assim, nesse momento que eu tô falando com você, eu também estou no chat ao vivo, acompanhando as nossas conversas e respondendo as perguntas. É isso, o nosso convidado de hoje é um instrumentista absurdo, eu o conheci há um tempo atrás, e eu falei, nossa, e daí, assim, hoje ele vai tentar me explicar de onde ele veio, porque onde ele vai chegar eu já sei. É Kiko Dinucci, tudo bem, Kiko? Tudo bem? Como é que você tá, meu velho? Tudo bom? Pô, bom te ver, cara. Bom te ver também. E você trouxe seu violão, né? Esse, assim, quem assiste, quem ouviu o seu último disco, viu seus últimos shows, fala assim, ele é um violonista. Mas não é só isso, né, cara, você vai muito mais, muito além disso. Eu queria entender como é que você chegou na música, né? Quem que te levou pra música, ou você que chegou sozinho, assim, tipo, ah, isso aqui? É, acho que foi aquela coisa de rádio, TV e disco dos pais, mais ou menos isso. Discos dos pais são maravilhosos sempre. É, porque é o que tem, né, você não tem nem muita escolha. É. Tem que escolher entre o Roberto Carlos, música Caipira e Alcione, sei lá. Saquei. E daí era o que tinha, assim, né, um disco da Betânia, um disco da Bete Carvalho, uma caixa de música sertaneja que eu tenho alguns discos que eu consegui recuperar ainda, que era do meu pai. Meu pai a vida inteira só ouvia música sertaneja. Ele não chegou a Bossa Nova, nada chegou pra ele, só sertanejo. Você quer dizer o sertanejo de que fase? Primórdios, Raul Torres e Florencio, Tonek Tinoco, tinha um carreiro de Pardinho, né? Raízes. Raízona. Ele tinha uma coletânea que tinha todos esses caras, Cascatinha, é... Tonek Tinoco. Tonek Tinoco, ouvi todos esses caras, carreiro, carreirinho. Sim. E daí, assim, domingo de manhã ele botava no, sei lá, no programa do Rolando Boldrin, e a gente ouvia isso daí. E minha mãe não, minha mãe já era mais eclética, tinha disco do Queen. Do Queen, é? Do Queen. Ela tinha um compacto ao vivo do Queen que era pesadão. Quando eu comecei a ouvir rock pesado, eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, eu ouvi, é pesado mesmo. Olha só. Ninguém fala muito dessa faceta mais pesadona do Queen, que influenciou um monte de gente. Tinha uns caras de Sepultura, sei lá, né? Claro. Que começaram a tocar por causa do Queen, assim, né? Sim. E daí, fui misturando. Eu lembro, assim, ela tinha Edith Veiga, tinha Beth Carvalha, tinha Alcione, tinha Bethany, tinha Roberto Carlos. Tinha Clara Nunes? Não tinha Clara Nunes, sabia? Mas você ouvia, né? Ah, ouvia assistindo Fantástico, essas coisas, né? E daí era isso, TV, rádio, rádio... Minha irmã é quatro anos mais velha que eu, então ela me influenciou muito também. Ela gostava de música também? Gostava de música, muito. A gente tinha muita afinidade musical e a gente pegou aquele boom ali de 85, 86 de rock nacional. Ah, entendi. Você é jovem. Sou de 77, né? Nossa, você nasceu no punk. Você nasceu no punk, velho. Você e o Nevermind. Que coisa. O punk inglês explodiu em 77. É, não. Eu sou totalmente influenciado por... Minha vida é o punk, né? Que louco. Fui... Nasci nesse ano e depois fui reviver o punk. Uma espécie de uma segunda onda hardcore aqui em São Paulo, né? Aquela coisa de movimento Straight Death. Final dos 90, começo dos 2000? Começo dos 90. Começo dos 90? É. Estava... Eu tinha, começo dos 90, assim, em 89 eu comecei a ouvir rock pauleiro, assim, né? Certo. Porque eu fiz um trajeto, assim, ouvindo rádio, rock nacional, titãs, coisa e tal. Sim. Eu lembro que apareceu, no determinado momento, apareceu New Order. Aí eu falei, opa... Pós-punk. Pós-punk, entrou na parada. Fino. E daí, minha irmã foi muito para esse caminho pós-punk. Ela começou a ouvir George Vision, Bauhaus, essas coisas assim. Simais. Só que eu comecei a querer ouvir coisa mais pesadona, não sei o quê, né? Só que... Aí comecei a ouvir metal. Pôde um pezinho no heavy metal? É, não. Metal. Ah, o metal, né? Comecei a ouvir metal, trash metal, essas coisas, né? Hum... Sepultura. Sepultura. Muito influenciado pelo Sepultura, né? O Sepultura tinha lançado aquele Benefit The Remains. É um belo disco. Aí eu comecei a ir nessa onda aí, só que daí eu não sabia tocar, né? Você pega o Slayer, aquela coisa... É, o Slayer tá pesado. Aí eu não... É muito difícil aquilo. É. E daí... E exige um equipamento, né? Pra fazer aquilo, né? É, e equipamento e técnica. Sim. Aí quando eu ouvi, sei lá, Bad Brains, né? Ah... Tinha aquela coisa. Mas assim, né? Falei, opa, não tem que... É só soltar a mão, né? É. Punk tem muito esse... É mais punk, o Bad Brains é punk. É, não, Bad Brains é... Bad Brains é punk. Fui descobrir o Bad Brains com a chegada da MTV, né? Pode crer. Quando tinha aquele Igenzai que passava no... Igenzai, né? Sim. Aquele clipe que passava. Aí eu falei, que isso, Rastafari. É louco, né? Aí, uma coisa muito louca, a gente pensa em acesso hoje em dia, né? Eu só tinha... Eu tinha pouco acesso, que era o seguinte. Rádio, eu ouvi programas, assim, especiais, né? Em rádio. 97, 89? Coisa assim. Eu queria gravar coisa de metal, eu ouvia, sei lá, o Comando Metal. Daí aparecia assim... Comando Metal. Novo do Slayer. Daí você apertava o rec, tá? Ficava ouvindo. Essa música tudo sem começo, né? Que não dava tempo de soltar o rec. Sim, mas era nosso recurso mesmo. É. E tinha... Ir na galeria, comprar disco, mas o disco importado era muito caro. Sempre foi. Então, passava um... Uma grana pro cara da loja, ele falava, volta daqui a uma hora que eu te dou uma fita. É. Claro. Gravava a fita, você voltava alucinado. Eu vou ter esse disco agora, mesmo que seja a fita. Pode querer. Aí a fita virava várias fitas no bairro, né? É. Até um dia que a fita chegava num cara idiota, você pegava a raiva da banda, porque o cara idiota tava ouvindo a fita que você ouvia. Ele não podia ouvir essa fita. Não, tinha pessoas que não podia chegar a fita, acabava a banda. A gente cuidava do nosso, digamos assim, né? Da nossa Seara. Ela é nossa, né? Exatamente. Vem invadir, não, cara. Não, exatamente. Aquele cara idiota que sempre... Só um babaca. Soou com você na escola, agora quer ouvir o seu som nem ferrando, né? Não, trouxa, né? Trouxa. Trouxa sem U. É. Trouxa. Trouxa não, velho. É isso mesmo. Aí não dava. E daí tinha uns caras que eu conheci, que eles tinham uma banda punk chamada ADM, Asmáticos da Moca. Só tinha asmático. Você é mocopolitano? Não sou. Ninguém era. Eles botaram Moca aleatoriamente. Ah, sim. Tá. Mas todos eram asmáticos. E daí eles ouviam hardcore pra caramba, entendiam. Eles curtiam muito aquela coisa, onda americana, né? Mas tipo o GBH, Deschardes... Não, eles curtiam... Era americano. É americano, Dead Kenned, Minor Threat, Seven Seconds, aquela coisa, skate punk, hardcore, Aquele hardcore americano, cabecinha raspada, All Star, Black Flag, essas coisas. Sim. E daí os caras tinham acesso a uma locadora de CD. Isso existia em Guarulhos. Então os caras iam pra locadora de CD, eles começaram a pegar uma parte de CD e gravar. Foi quando eu vi o Bad Brains a primeira vez. Bateu. Bateu, que eu falei, cortei o cabelo de metaleiro. Fui lá na minha banda de metal, tinha uma banda chamada Necrofóbic, que era o nome de uma banda, uma música do Slayer, né? Aí cheguei pros caras do Necrofóbic e falei, ó, mano, vocês ficam curtindo essas bandas aí de gravadoras, de multinacionais, cara, não tô nem aí com vocês, né? Tô fora, tchau, não sei o quê. Você saiu da banda? Saí, cortei o cabelo e saí da banda. A culpa do Bad Brains. A culpa do Bad Brains. Aí comecei a andar com esses caras do punk, né? E daí não era só música, né? Era ler fanzine, desinformar das coisas. É outro núcleo, né? Sobre racismo, sobre vários assuntos, né? Que o rock comercial não tinha. Antifascista. Sim, sim. Que não tinha muito isso, né? Então passa por tanto trajeto, sabe? E quando eu tava na adolescência, aqueles discos da minha mãe eram inimigos. Eu não quero papo com a música da minha mãe, proibido. Eles estavam decantando. É. Daí eu queria, né? O jovem não quer ouvir a música dos seus pais, né? Que é um negócio rebelde. E daí fui passando por essa história do punk. Me enchi o saco de tocar hardcore. Comecei a ficar muito mais seduzido pelo pós-punk. Pós-punk, né? Que eu tinha visto lá no New Order. É mais elaborado, né? Ah, Pixis. É verdade. Gang of War. Foi tudo essa galera aí. Puta, é demais, né? Pra mim, o Sonic Youth... Sonic. A primeira vez que eu vi o Sonic Youth foi por causa do que de vinil. É. O grande professor. Ele tocou no som pop. Claro. Aí eu... Professor. Falei, que porra é essa daí? E as afinações? As afinações. Doido, doido. O experimentalismo, a liberdade, né? E o ícone de ver uma mulher no baixo. Uma mulher no baixo que cantava também. Uma postura mais arte, né? É. Rock. Não era aquele rock. Art-rock, né? É. Art-rock. Art-rock. Era isso. E no wave total, né? Tinha estética. Tinha uma preocupação. Não era com aquela coisa viril do rock, do... Não eram os caras do Motorhead, assim, né? De couro e somar com as loironas do lado. Não é isso. Dissonâncias, nuances. Dinâmicas. É, outra coisa. Os caras com um jeitinho mais delicado, mais fazendo barulho. O cara de bebê, mas fazendo um puta barulho, né? Isso, isso. Então, isso daí começou a me influenciar muito a ponto de, tipo, sei lá, se ouve Gang of War, você fala, esse cara ouviu o James Brown. Eu vou ter que ouvir o James Brown. Sim. Se ouviu o Bad Brain, você fala, esse cara ouviu o reggae. Vamos ouvir reggae. Sei lá, The Clash também a gente sente isso. Como você foi se aprofundando? Eu fui sacando que o rock estava em outros lugares, o punk também. Quando, nos anos 90, eu lembro muito, assim, o Chico Sainz bateu muito forte em mim, principalmente para pegar essa coisa do Brasil, né? Acho que todo mundo, né? Que viveu naquela época, assim. Tipo, caramba, dá para fazer rock desse jeito? No Shumaia, né? É, e os caras, a postura mesmo. Os caras, pô, não precisa ficar vestindo preto. Põe uma camisa aí, florida, um chapéuzinho de paia. Só. E daí você fala, porra, dá para relaxar. É. Falando das coisas deles ali, né? E daí isso bateu muito forte em mim. Mas eu lembro muito quando o rock, depois do Grunge, ficou aquela confusão de tudo meio parecido. Você não sabia mais o que era alternativo, o que era mainstream. Tudo que era alternativo tinha ido para o mainstream. Lembra das fusões que rolaram entre o rap e o heavy metal, assim? É uma coisa meio... Porque foi uma marca, assim. Sim, sim. Isso me encheu um pouco o saco também. É, think pack, essas coisas do metal, né? É, eu achei meio chato, assim. Eu comecei a ficar muito puto. Feito no more. É. Eu comecei a ficar muito puto com o que o rock tinha virado na indústria, assim, mesmo. Mas tinha os alternativos, né? Tinha o Planet Ramp, por exemplo. Fazia uma bela fusão. Sim, tinha coisas acontecendo no Brasil, que eu acho muito importante, toda essa geração aí. Mas eu senti uma certa saturação. O pós-punk me libertava dessa saturação. Isso aqui. Você chegou a pisar no pop, assim, tipo o Weezer e essas coisas? Não. Não? Assim, o máximo que eu curti, as últimas bandas que eu curti dessa Seara, assim, foi essa geração do Pix, do Daryl Sauer Jr. Teenage Film Club. Teenage Film Club. Quando o negócio ficava muito fofinho, assim, eu já ficava meio... O Teenage é foda, porque tem abertura de voz, né? É, sim. É meio Beatles, né? Tem uma coisa assim meio... Não, é bonito pra caramba. Eu gostava. E Beatles? Beatles, você acredita que eu nunca ouvi muito? Nunca esteve em casa. Você está buscando. É, eu adoro, assim, eu adoro, não no sentido de ser fã, de conhecer as músicas, tudo. Não sei tocar nenhuma música. Eu tenho... Sei. Posso dizer isso, eu não sei tocar nenhuma aqui. Aham. Mas eu... Se eu pegar um disco dos caras e ouvir, eu sei identificar que é muito foda. Ah, tá. Eu acho que talvez eu encontre eles mais pra frente. Como eu encontrei o Clube da Esquina, eu fui... Eu adorava o Milton, mas não gostava dos outros caras do Clube da Esquina. É mesmo? Não gostava. O Lou, o Beto? Então, não batia. Eu falava, porque esses caras estão cantando desse jeito, não sei o quê. Que louco. Aí o álbum, Clube da Esquina, eu comecei a ouvir, tipo, dois anos atrás. É mesmo? Eu já conhecia as do... Que gostou disso? É, eu já conhecia as do... É, eu já conhecia as coisas do Milton. Saquei. O Milton adora, sempre adorei. Aham. Mas eu tinha essa barreira. Eu falava, não, Milton, Clube da Esquina é o Milton. Tira o Milton aqui, o resto deixa pra lá. Olha que louco. E daí é louco. Eu gosto disso, de descobrir um puta clássico. Tipo, eu fui ouvir o Transformer do Low Reading em 2010. Caramba! Assim, eu não tinha acesso. Só que com a internet que a gente começou a correr atrás. Mas eu acho isso fantástico. Sabe quando a pessoa chega pra mim e fala assim... Então, comecei a assistir Breaking Bad. Eu falo assim... Sério? Você tá assistindo pela primeira vez? É. Eu já ouvi... Já assisti nove vezes a série toda. Eu acho fantástico isso. Porque eu sei que você vai descobrir uma coisa maravilhosa ali. É. E tá lá. Com um disco dos Beatles. Desde o primeiro, assim. Entendeu? Ou então, assim... O Clube da Esquina... O Clube da Esquina, cara... Eu tive fases, né? Lá nos 70, eu tinha uns amigos que tinham... Eles tinham acessos em vários sentidos. E daí, assim, eu... O Clube da Esquina, disco duplo. Mais caro. Então, eu ouvia na casa dos amigos. E na época, eu já... Uau! Pô, sofisticado. Que louco, né? Não, não. Bonito, né? Meio beat. Nossa, louco, né? Louco. Mas, assim... Eu realmente... Um café feio com o Clube da Esquina... Há uns 10 anos atrás. É. Que verdadeira, né? Eu comecei a pedalar ouvindo. Tem tudo a ver. É um dia que você bota. Tem tudo a ver. Você bota no orelho e sai... Você vai. E vai cantando junto e fazendo os backing vocals. É uma coisa maravilhosa. É uma grande obra, né? É uma grande obra. E é o mais bonito do Clube da Esquina, que é muito despretensioso, né? Muito. Os caras não chegaram e falaram assim, ó... A gente faz um som que nem o Beatles, ó... Engole aí. Não, não. Não é isso, não. Eram os hippies, eram os caras... É. O meu, tô vendo jazz, tocando baixo acústico, imagina. Eram os caras que queriam tirar uma onda só e não tinha muita noção do que tava acontecendo. Acho que todos os grandes acontecimentos da música brasileira eram os caras que estavam tirando onda ali e não tinha tanta noção. Aconteceu. A página do Relâmpago Elétrico. É. Primeiro do Beto Guedes. É uma obra-prima. Aquele disco, eu não sei de onde ele veio. E ninguém talvez saiba, mas, assim, tocava um bandolim. Como assim bandolim, velho? É muito louco, né? Essas coisas são grandes maravilhas, né? É, pô, maravilhoso. Eu adoro... Eu lembro que, quando eu vivia essa coisa do punk, eu ouvia falar... Os mais velhos falavam assim... É, você tem que ouvir Velvet. Eu falei, legal. Onde? Não tinha, porra. Não tinha o Velvet Underground. Não tinha disco lançado no Brasil. Sim. Aí você fala, quem que tem a porra do disco do Velvet Underground? Cadê o disco da Banana? É, o disco da Banana. Ah, você tem que ouvir Studios. Iggy Pop. É. Aí falou, tá legal, mas tem essa porra lançada? Daí você ficava... MC5. Não, não tem. Você tinha que ficar indo atrás. Isso ia virando uma lenda. Sim. Eu arrastei vários discos, assim, que eu fiquei carregando só o nome. Sim. O nome da banda ou o nome do disco. Tipo assim, um dia eu vou topar com esse disco e vou descolar esse disco. Mas, assim, passava anos só ouvindo falar do disco. Isso é maravilhoso, né? É. Na hora que aparece, você agarra e nunca mais solta. É um grande livro, por exemplo. É. Você tá acessando um puta livro legal. Isso é muito legal mesmo. Eu tava ouvindo sua discografia hoje, né? E o Cortes Curtos, por exemplo, é o seu primeiro disco solo? É. Ele é rock pra caralho. É, rock. Ele é rock pra caralho. Ele é pesado. Ele tem uns elementos de James Chains and the Contorations. Ele tem muito de No Wave ali. Rock pesado pra cacete. Efeitos. E daí, assim, daí a gente vai olhar a ficha técnica e é, assim, um pouco o que você explica. Por causa da turma que você tava ali, né? Serginho. Sim. Cabral. Cabral. Held. 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 The fucking Held, né? E suas guitarras psicodélicas, né, bicho? É. Então, ali, eu acho que, assim, esse disco é muito louco, cara. Que coisa? Esse disco é foda. Esse disco você acredita. Ele lembra a Patife Band, cara. É louco isso. Tem influência. Uma vez o Paulo Bernabé colou num show do Cortes Curtos que tinha cinco pessoas. Aí tava o Paulo Bernabé. Ele falou, vim ver aí. Acho que alguém falou. Parece que o Kiko tá fazendo um som parecido com você. Você ficou nervoso? Fiquei um pouco nervoso. Eu caía também. Eu sou super fã dele, assim. Dele e do Arrigo. Mas o Patife, eu lembro, uma vez, eu fui num show do Itamar, que o Itamar, quando tinha aquele rumo Itaú Cultural, que um artista convidava o outro pra abrir, não sei o quê, e o Itamar meteu o Patife Band lá. E daí eu lembro muito bem que o Itamar falou assim, é, Arrigo, Itamar, os caras são bons, mas o foda mesmo é o Paulo. O Itamar falou isso no palco, né? Sim, sim. Com os caras do lado, na frente dele, né? Então, eu sou fã, mas eu lembro, assim, a história do Cortes Curtos, eu ficava lembrando quando eu tocava hardcore lá, com 13, 14 anos, e a gente vivia, naquela época, um delay de 10 anos para uma cena americana lá de hardcore, né, que passava por Dead Kennets, essas bandas todas, principalmente essas bandas do hardcore, dessa vertente dos punks que não bebiam, não fumavam o Straight Dead, não sei o quê. Sim. Que pra gente era super novo e pra gente era super transgressor também, porque todo mundo era roqueiro e doidão. E doidão. De repente você fala assim, é, de repente você fala, ah, eu vou beber meu leitinho, cara de bebê e vou tocar um hardcore, filho da puta, pá! E daí eu gostava dessa transgressão, mas depois me encheu o saco também. Sim. Mas eu, assim, foi um jeito de eu olhar para aquele moleque de 14 anos e falar assim, ó, amigão, dá para fazer um hardcore de outro jeito. É. Tem outro jeito aqui, ó, dá para meter um samba aqui, não sei o quê. O Cortes Curtos são sambas. É que eu fui escondendo o samba no meio daqueles ruídos todos. Saquei. Mas se você... Tem um sincopado ali, né? É tudo sincopado. Sim. Mas tem a presença do hardcore, né? Tem a presença do pós-punk muito, 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 muito... Do atonal. É, do atonal, da arte também, desse arte rock aí, né? Isso, isso. Então foi um jeito, foi uma regressão, assim, espécie de uma regressão que eu fiz e chega lá para o Quiquinho lá de 14 anos e fala, ó, mano, olha para frente aí que dá para fazer diferente, sabe? E foi, sei lá, foi o que eu senti quando eu vi o Chico Sainz. Saquei. Caralho, dá para fazer rock assim? Deu um nó na minha cabeça. Eu escolhi o disco do Chico Sainz com um amigo meu, comprou no supermercado, no Extra. Pegou da lama ao calço, assim, trouxe com o saco do supermercado do Extra, assim, falou, o que houve aí? Só. O cara tinha, né, aquele manifesto, aqueles desenhos no encarte, a arte, né? Foi uma grande revolução nos anos 90. Foi, foi. Para mim, eu lembro muito, para mim, foi muito impactante, anos 90, assim, quatro álbuns, que, para mim, foi um soco na cara. O da lama ao caos, aquele disco da Timbalada da Teta, foi um negócio também que minha mãe comprou numa loja, tinha uma loja em Guarulhos, que se chamava Loja de Produtos Acidentados. Como assim? Caminhão que tombava. Era quase art-rock isso ou o quê? Era quase art-rock, porque caminhão que tombava e daí... Mercaderia meio... Saía, sei lá, meias voando pela Dutra, aquilo era recolhido e vendido a preço de banana para a loja. Sensacional! Seria cliente até hoje. Você tem acesso, mas tudo vinha meio queimado, com coisa... Tinha, assim, muito produto que passou por enchente. Então, por exemplo, minha mãe chegou com o disco desse disco do Timbalada. Kiko, ó, peguei lá na loja. Aí eu já estava curtindo o Chico Salles e falei, pô, esse negócio de batucada tem me interessado. Aí o disco estava todo grudado, porque acho que foi... Sofreu enchente, aquela coisa, gosteira, sei lá. E eu tenho essa cópia grudada ainda em casa. E daí eu ouvi esse disco do Timbalada, que não era igual ao Holodun, era um negócio meio libertário, né? Era outro tipo de batuque. É Bahia, né? Era hardcore também, rápido, né? Sim. Aí esse disco me chapou demais, Sobrevivendo no Inferno. Ah, né? É, ali pegou. E o Roots do Sepultura, também quatro discos, assim, que eu falo, anos 90. Ali também tem uma fusão, né? Tem. Tem conversa com o próprio Chico Salles e o Timbalada. Tem o Timbalada nesse disco também. Muito louco. Muito louco. A faixa Roots é o Timbalada tocando ali com o Igor, né? Então, assim, olhando... Na época, eu chapei. Não chapei tanto no Sepultura, porque eu já era meio revoltado com rock comercial, não sei o quê. Sim. Mas hoje, assim, eu enxergo, né? Mas, assim, o do Racionais eu chapei muito, o do Timbalada e o do Chico Salles. Foi, assim, revolucionário. Charlie Brown não te pegou? Não me pegou. Planet Ramp também não? Planet Ramp eu achava interessante, mas eu achava... Eu curtia mais a onda do Chico, me parecia mais na frente, sabe? Sei, sei. Planet Ramp ainda me parecia, naquele momento lá do primeiro disco, que eles ainda estavam achando o som... Mas eles estavam. Estavam procurando. Foi, do primeiro para o segundo disco, foi um salto, assim, né? Foi super. Então, mas é uma banda que eu acho muito importante para a época. E, no final dessa década, aconteceu um fenômeno interessante no rock nacional, que também teve esse lance de aglutinar tanto o rock quanto o elemento de música brasileira, que foi uma banda chamada Luz Hermanos, que tem gente que ama e tem gente que odeia. E ali teve uma diferença também de intensidade, de composição, de colocar um samba. Teve a cabola tequila também, da mesma galera. É. Te pegou na época? Não pegou, porque eu estava ouvindo o samba real. A Ana Júlia não te pegou? Não pegou, porque eu estava, assim, quando eu comecei a me desencantar com o rock, esse rock comercial, não sei o quê, foi muito interessante. Porque, para mim, a morte do Kurt Cobain simbolizou muito isso. Tipo assim, vai demorar para aparecer um negócio desse, 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 que mexeu como esse cara mexeu. E daí começou aquela crise, né? Todas as bandas ficaram meio grunge, todo mundo ficou grunge, todo mundo quis assinar gravadora grande. Você ligava a rádio. Você assistia MTV? Assistia muito. A Angel Heddy não te pegou? Não, assistia. A MTV me pegou na primeira geração ali de vocês. Entendi. Tipo, eu acho que eu ouvi o The Cramps com você, a primeira vez. The Cramps. Você apresentou algo. Ainda é maravilhoso. Ainda é maravilhoso. Eu ouvia, sei lá, o Bad Brains, foi porque passou no programa do Gastão. Isso aqui. O Fábio Massari me mostrou um monte de coisa. Um monte de coisa que eu falei, caça. Eu ouvi The Residents, no lado B. Sim. Falei, que banda é essa? Não sei o quê. Então foi muito importante. Me tive também nessa época. A gente gravava VHS, né? Aquelas coisas com seis horas de clipe, não sei, de programa. Mas eu lembro que mais... O Beck não te pegou? O Beck pegou. O Beck foi lançado no mesmo... Aquele disco, O Delay, foi lançado no mesmo ano do Afro Ciberdelia. E eu entendi ali que os dois conversavam de algum jeito. O Beck estava fazendo com a música americana e a música negra americana o que o Chico Sainz estava fazendo aqui no Brasil, né? Sim. E esse ano eu lembro do disco do The Fugs também, tinha... Cake. Né? Cake. Era interessante. Eu olho para você e falo, esse cara vai gostar do Cake. Não, eu acho interessante. Não tenho nenhum disco, não conheço nenhum disco, mas eu lembro deles e eu lembro que eu falava, isso é interessante. Saquei. Os timbres de guitarra, a estética, isso me pega. Mas eu lembro que na metade dos anos 90, o rock deu uma saturada, explodiu a música eletrônica, de repente a música eletrônica virou transgressora, né? Ministry. Não, Ministry foi... Eu lembro que eu era metaleiro quando eu ouvi Ministry e foi assim, ofensivo. Foi? Porque os caras da música eletrônica fazendo mais barulho que Slayers, sei lá, né? Tipo, isso é violento, ficava aquelas máquinas, deixava tudo muito violento. E eu falava, caralho... Chemical Brothers. É, não, então, daí quando veio essa onda eletrônica, eu comecei a sacar que a transgressão do rock não morava só no rock, sabe? É. Morava em outros lugares, você botar todo mundo em rave, se drogando em rave, dançando a noite inteira, ouvindo umas músicas que não tem uma porra de uma melodia, uma porra de uma letra. Derretendo no ecstasy. Derretendo no ecstasy. Isso é transgressão. Do mesmo jeito que a gente enxerga a transgressão hoje no funk, na música periférica... Sim, totalmente. É ofensivo, assim, é violento. Provocador. Provocador, violento, aqueles samples muito curtos, né? Sim. Que vai ensurnando. E as letras. As letras. É tudo muito transgressor. Então, nessa época, eu comecei a ter uma viagem que eu falava assim, mano, tem alguma coisa no samba aí de transgressor. Eu enxergava isso. Eu comecei a entrar mais a fundo. Então, nessa época que apareceu Los Hermanos, Radiohead, essa geração mais fim dos anos 90 também, que eu já estava muito assim, ouvindo, não é, o Rosa, o Everson Batista, e pirando, descobrindo como eu falei, como eu posso descobrir o Beatles ano que vem e começar a ouvir a discografia do Beatles. Aí, eu comecei a pirar. Eu ia num sebo e comprava aquela coleção música popular brasileira da Abril. Sim, é muito legal, muito legal. Só o texto do Tinho Orão, do Tariq de Souza, era muito legal. Era bem bacana mesmo. Com fotos, biografia. Explicando o artista. Crítica, é. Aí tinha na ficha técnica, tinha gravado em 78 RPM, em 1932. Fantástico. Era fantástico. Tinha uns que tinham os nomes dos músicos até, de quem tocou na gravação. Pelo menos quem foi o regente. Hoje a gente sente falta disso no Spotify, por exemplo. Não, muita falta. Então, eu comecei a comer música brasileira e daí eu considero que a minha escola de música mesmo, de pegar o violão e tentar tirar um samba desse, eu lembro que eu tirei um samba... Lembro que o primeiro samba que eu tirei, acho que se marcar foi esse aqui. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Aí eu falava, cara, que caminho louco, né? O rock não me deu isso, não. O rock não me deu esse caminho. Mas eu, naquela ambiência de malandragem, das letras, da crônica do dia a dia, de coisas boas e tenebrosas da sociedade, tudo ali relatado no... Eu achava muito o rap, porque eu enxergava quando fosse o rap. O Rosa é foda. É um cronista. É, o Paulinho. É. Esses caras são muito fodas. Você pode fazer, tipo, o samba de break do Moreira da Silva, né? Na subida do morro. Sim. É um rap. A Donirã. O cara falando no meio da música, no meio ali, e é um gangsta rap da época, né? A Donirã falando que não pode ficar, porque o trem vai passar, a minha mãe... Não, isso é um subúrbio, né? Tipo, o cara explicando o que é o subúrbio, né? Sensacional, maravilhoso. Tipo, o suburbano não vai ficar relaxado na cidade. Você fez esse mergulho, você vai querer dar umas braçadas. Tinha uns programas de TV, eu acho que na TV, na Rádio Cultura, que era só sambas dos anos 20 e anos 30. Gravações antiguíssimas. Acho que chamava gramofone. Uma delícia de ouvir, cara. Uma delícia, bicho. É. Eu ouvi muita coisa dessa época. Eu ouvia muito o Samba Pé de Passagem, esse programa. O Samba Pé de Passagem. E o meu amigo Érico Prado, que deve estar nos assistindo agora, nesse momento, ele sempre falava comigo, pô, sambas dos anos 30, assim. Pois é, da Rocha apresentando. É, 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 é. E sabe como um disco que fez muito com a minha cabeça em relação a isso? Rumo aos Antigos, lá de 1981. Ah, sim, do Rumo. Que eles fazem uma repaginação de todos esses clássicos. Falei recentemente com o Elinho, né? Ziz Kinde, que ele fez aquela versão de cor de cinza. Meio João Gilberto. O que é aquilo, meu amigo? É muito bom. É lindo, né, bicho? E eu acho que isso tudo vai explicar o seu caminho nos anos 2000, quando você começa a gravar discos. Mas eu quero entender como é que você fala assim, eu vou pegar esse violão aqui e vou virar músico. Quando foi isso? Violão, eu ganhei o violão com cinco, num Natal que eu tinha feito ou cinco anos ou seis anos, não me lembro. Meu pai, meu tio, meu tio Souza já faleceu, ele chegou com uma caixa da Janine, assim, de papelão, falou pra você. Daí eu falei, o que é isso? Ele falou, chouriço. Daí eu falei, puta, como é chouriço, tudo esse chouriço, vou morrer, né? Pra mim era uma caixa de chouriço gigante. Aí eu abri no violão. Aí eu lembro muito bem que eu botei o violão no colo e fiquei fazendo isso. Pra mim foi isso, tocar violão. Saquei. Aí eu tinha um vizinho que tocava, um grande fã de Beatles até, tocava, ficava falando de Beatles. Eu tinha um outro vizinho que era, que tocava rock nacional, o nome dele era Cazuza, era Wendel, na verdade, mas ele era magrinho e chamava Cazuza. Certo. E era um guitarrista, foi o primeiro cara que eu vi tocar guitarra, vi usar distorção. Ele tinha uma banda chamada Rock Local, com K, que eles tocavam um rock nacional da rádio, o Titã, mas era interessante, porque eram os caras meio delinquentes do bairro, sabe? Drogadinhos. Os transgressores. É, transgressores. De vez em quando alguém ia preso porque roubou a toca-fica, não sei o que, uma história assim. Sim. E daí os caras, eu lembro que alguém me passou isso aqui, ó. Isso na época do Bad. Acho que foi a primeira coisa que eu aprendi a tocar de melódica, né? Foi um groove, foi o Michael Jackson e foi o groove. Então, eu fiquei tocando violão do meu jeito, coisa e tal. E eu lembro muito do... Aí, depois eu fui fazer uma aula de violão que eu detestei. Conservatório? Que foi numa igreja, Batista, um cara que ensinava inglês e violão. Daí, acho que ele cagou tanta regra ali na aula. Foi uma experiência tão horrível, tão horrível, que eu deixei o violão lá e nunca mais fui pegar. Um dia, a minha mãe falou, Kiko, você tem que pegar seu violão. Daí, eu falei, não quero mais ir lá. Daí, ela falou, eu vou lá pegar. Daí, ela pegou o violão e trouxe. Aí, está vendo? Às vezes, a mãe corta o bife para a gente e, às vezes, vai buscar o violão também. Exatamente. E daí, ela trouxe o violão. Eu comecei a mexer naquele negócio lá, não sabia afinar. Comecei a inventar as afinações. Ah, é? É. Uau, aí sim. Comecei a tirar alguns roques de ouvido. Sei. Mas eu lembro que apareceu um cara lá do bairro, que era um advogado, que sabia tocar um pouco o violão. Aí, ele catou meu violão e falou assim, esse violão está totalmente desafinado e afinou e nunca mais... Falei, é assim que afina o violão. Então, eu desaprendi a tocar do violão. Ah, você tinha aprendido do seu jeito. É, o cara matou. Matou. Esse cara matou. Putz, cara. Eu teria uma afinação bizarra, que nem a gente, sei lá, do Jorge Ben. O Jorge Ben, que ele bate um mi menor, mas não é um mi menor que todo mundo faz. Só. É um outro mi menor. Daí, esse cara matou. Putz, ele tentou ajudar, mas matou. Ele friou uma revolução. É. Que louco. Aí, eu comecei a aprender a tirar os rock de ouvido, não sei o quê. Sabe uma coisa que me influenciou muito? Max Cavalera tocando com quatro cordas. Ah. Fazendo só power acorde. Que eu falei, pô, heavy metal, thrash metal. Sim. Aí, eu via lá, olhava a mão do Max. Aí, estava sempre assim, não é? É. Isso, isso. Tinha aquela música Inerself, cara. Daí, aí eu falava, porra, essa porra eu sei tocar. Sim. Aí, comecei a tirar essas porra de metal. Mas isso, tudo errado, né? Se eu visse hoje eu tocando metal, eu falava, esse cara não era metaleiro, era punk, coitado. Entendi. E daí, acho que tem tanto, o violão, meu violão, ele era todo estourado, porque tinha umas brigas minhas com a minha irmã, minha irmã jogava o violão da janela, assim, pá. Pois, entendi. Eu rasgava um pôster dela, sei lá, um pôster do The Mission, a banda que eu odeio até hoje. The Mission. Eu odeio até hoje essa banda. É Dark. É Dark. É Dark. Não, mas era meio farofa. Dark farofa. É, Dark farofa. É, Mission, Church. É, veja, não gosto nenhuma dessas bandas. Não, também não. Aí, tinha uns quebra-paus, sim. Eu rasgava um pôster do The Mission, ela jogava o violão pela janela. Daí o violão ia ficando todo arrebentado e eu passava do Rex. Tipo, como é que chama aquele músico americano, centenário, que tem um buraco no violão, assim? Brin Nelson, né? Brin Nelson, mas é um violão com um buraco, assim. Tanto bateu a unha embaixo, assim, abriu um buraco, né? Muito bom. E daí, esse violão era o mesmo ali. Sim. É o mesmo da carta. O Giannini. O Giannini, lá da caixa do churiço, né? Sim. E daí eu comecei a tocar nesse... Não sabia o que era a guitarra. Aí, um dia, minha mãe comprou uma guitarra comigo lá na André Luiz, casa do André Luiz. Casa do André Luiz, claro. Então, comprou uma guitarra de uma marca. Uma reciclada. Uma marca que chamava Jennifer. Conheço? Era um... Péssima. Péssima, mas era um pouquinho melhor que a tonante, assim. Melhor que a tonante? É, mas... Meu primeiro baixo foi um tonante. Coisa horrorosa. Horrorosa. É, uma fina, né? Péssima, péssima. E daí, ela comprou esse Jennifer aí. Jennifer. E eu não sabia nem como ligar a guitarra. Eu cheguei em casa, bati assim, falei, não tem som, mãe, tá com defeito a guitarra. Quantos anos você tinha? Aí, sei lá, 12 anos. Aí, minha mãe... Aí, eu comecei a descobrir uns esquisitos no bairro, né? Roqueiros. Ah. Aí, descobri um cara que tocava guitarra. Daí, foi quando eu peguei a guitarra dele com o pedal de distorção. Daí, toquei um metálica pro cara. O cara, caralho, sabe tocar metálica. Aí, chamou todos os amigos dele. Mano, o cara sabe tocar metálica. Não sei o quê. Eu passei num teste, assim, sabe? De aceitação, assim. Saquei. E daí, comecei a montar banda, comecei a... Cabeludo. Cabeludo. Mas, depois, teve essa revolução aí do Bad Brains, aí estragou tudo. O sonho do metal, o sonho dourado do metal, de andar num Porsche. O metal enferruja, o metal enferruja. O metal tinha um negócio meio de... Assim, não era um rolê de boy. Ainda na periferia não podia ser. Mas tinha esse imaginário, né? Você viu os caras com os oclão, andando nos oclão. Carro com você, viu? Só aquele cabelo de laque. E os caras das bandas eram assim, né? Tipo... As farofas. É. E daí... E tinha aquelas bandas que faziam sucesso pra caramba, né? Guns and Roses e companhia. É, Guns and Roses. Todos metal farofa, né? É, Judas Priest. É... Não, tinha uma geração que era farofa. Farofa, farofa. Ah, farofa mesmo? Ah, sim. Super farofas, é. Poison. Poison, Motory Club. Skid Row, é. Eu conheci o Sebastião Bá. Sebastião, gente fina. Levei ele na casa do Nádio, tipo, deu uns tecos lá. É gente fina. Ele gostou da cocaína brasileira. É. Ele gostou muito. Ele ligou dos estados de Los Angeles, falou assim, manda um abraço pro tal. Imagina, aspirina. Que doideira, né? Bloqueira. Mas, assim, isso eu acho que começa a explicar como é que você chegou nos primeiros discos que você gravou, que era já com a turma do Metá-Metá, não é isso? É, tem o disco... O primeiro disco que eu gravei nessa onda foi com a Jussara Marçal, o Padê. Jussara. Aí, no mesmo ano, eu gravei um disco chamado Pastiche Nagô, que é Kiko Dinuti, Bando Afro-Macarrônico. Afro-Macarrônico? De onde veio esse nome? Era uma referência ao bairro do Bixica, essas coisas, né? Ah, entendi. Geraldo Filme, Adoniram. Geraldo Filme. As comunidades negras, nesses bairros, né? Barra Funda, Bixiga, Liberdade, Glicério. Então, teve uma... Tinha uma troca cultural, né? Italiana e negra. E tem até hoje lá no Bixiga. Achei bem latino esse disco. É, ele é. Ele tem influência, né? Sim. Tem aquelas coisas meio... É, é. É. E daí eu gostava. A ideia do Afro-Macarrônico era que a gente tocava num mesmo lugar toda quarta-feira, que era o Alto Borogodó. Alto Borogodó. A gente ficou cinco anos tocando lá. É mesmo? Só música nossa. É um clássico. É. Esse lugar é um clássico. É um clássico. É tipo o Gato que Ri. É. Né? É, é um grande clássico. Um lugar, assim, de samba e choro, né? Bem clássico. Eu tocava as quartas lá e tinha uma coisa maravilhosa, que a dona deixava eu fazer o que eu queria no repertório. Ela nunca chegou pra mim e falou, tem que tocar aí um cartola, senão ninguém vai gostar. Saquei. Eu tocava só coisa minha. Eu fiquei, assim, três anos só aguentando encheção de saco, tipo, ai, toca aquele samba. E as pessoas falam assim, samba da Bete Carvalho, samba da Marisa Monte, não sabem nem os compositores, né? Sim. Aí eu falava, não, vai tocar a minha música. O Paulinho, toca a Paulinho da Viola. Eu falava, o Paulinho da Viola tá dormindo na casa dele, ela nem sabe que eu existo. Deixa ele ir lá, velho. Aí tocava minhas coisas. E a gente ficava criando essas coisas ao vivo, entendeu? Essas coisas meio salsa, meio, era tudo ali meio ao vivo. Que barato. E a gente, quando a gente tocava cover, era coisa que ninguém conhecia. Um samba do Geraldo Filme ou do Vanzolina, era só o repertório de São Paulo, tinha essa provocação também. Ah, tinha isso? Só tocar a coisa de São Paulo. Vanzolina é foda, hein? É, foda. E ele é um dos gigantes, né? Ele é um dos gigantes. Ele é um dos gigantes. Um dia eu desolvi aquela música dele, Cara Limpa, que ele fala, é o cara que tá fingindo que tá tudo bem, né? Já me acostumei, já nem ligo, até exibo certa naturalidade. Amei, sofri, senti saudade. Rô e osso muito duro, arrastei, bom de pesado. Hoje sou um homem mudado, faço planos de futuro, não penso mais no passado. O cara tá ótimo, né? Aí ele fala, já me acostumei com o dia a dia em vez de vida inteira. Isso é pra quem separa ouvir um negócio desse, velho. Você tá com alguém, você fica pensando em vida inteira, não sei o quê. Eu vou envelhecer com essa pessoa, a gente vai andar velhinho de mão dada. Aí quando você separa assim, dia a dia, né? Mas vida inteira, dia a dia. Aí essa frase ele fala, já me acostumei com o dia a dia em vez de vida inteira. Relógio em vez de retrato na cabeceira. Puta que pariu. Foda, né? Pega pesada demais. Ele era incrível, né, cara? Ele tinha essa coisa do ambiente, assim, desencontros amorosos num ambiente urbano paulistano, noturno. Muito interessante. Foi um compositor muito único. E era uma figura muito interessante, né? O cara era cientista, só fazia samba depois do expediente, depois de bater cartão. Ele tinha um lance de medicina ou de odontologia? Ele era zoólogo. Zoólogo, exatamente. Ele tem cobra. Ele fez várias expedições da Amazônia. Que louco. Ele contava umas histórias ótimas de que ele ia para a Amazônia, de fazer a expedição. Daí, em vez de entrar com o barco no meio da mata e se fuder, tomar picada de bicho, não sei o que, se perder. Sim. Ele ia numa comunidade ribeirinha e falava assim, eu pago um picolé para quem trouxer um inseto para mim. Sensacional. Aí vinha assim, 80 moleques, cada um com inseto, metade ele nunca tinha visto na vida. Daí, ele já pagava o picolé, já coletava, catalogava, não sei o que. Era um cara genial, né? E a paixão dele mesmo era a ciência. Esse negócio de samba era muito secundário. Era um hobby. Era na hora da cachaçinha ali. Sim. Ele escrevia. Fantástico, né? E ele tinha uma limitação musical também, que parecia que ele tentava imitar mais ou menos o formato da tal Ufo Alves, não sei o que. Aquela coisa, né? Você... Sei que é covardia um homem chorar, por quem não lhe quer... É bem essa cara, o Vanzolini, né? Tem tudo esse tom menor. Sim. O pessoal fala que as músicas do Vanzolini são sempre as mesmas, né? Vai mudando a letra, mas é tudo meio parecido. E tons menores, porque são tristes. É. Sim. E daí... Mas ele tinha... A literatura dele era muito afiada. Foda. Os sambas eram tudo meio igual, mas a literatura era um negócio... Ele pegava pesado. É. Muito legal. E era uma coisa que eu acho, assim, o símbolo da música de São Paulo. É que a gente tenta fazer música do mundo inteiro e dá errado. Isso é a minha grande teoria essa. Tipo, tudo dá errado. Maravilhosamente errado em São Paulo, musicalmente. Tipo, o Mutantes vai querer fazer o Beatles, dá tudo errado. Os caras metem música caipira. Ah, tá ali... Fudeu. Deu tudo errado. Mas é isso que é o que salva, entendeu? É a grande maravilha. Grande maravilha. Daí é isso. Acho que a música paulistana... A Dona Irã, o Vanzolini vai fazer samba. Tudo errado. Assim, é o errado que vira uma coisa original, né? Até se você pegar a... As pessoas falam muito do samba paulista, essa vertente aí italiana, né? Vanzolini e a Dona Irã. Mas você pegar um símbolo da música negra, que nem o Geraldo Filme, não é igual o Rio de Janeiro. É um cara caipira. Um cara de São João da Boa Vista, que veio daquela cultura das plantações de café, do jongo, do samba rural. Que tinha um jeito meio caipirado, né? Do Batitão, de Vale do Ribeira. Era meio música sertaneja. A morte de Chico Preto, tosse muita tristeza na raia. Essa é música que é modão, entendeu? Então, acho que a música paulista tem isso de querer reproduzir o samba, querer reproduzir o rock, querer de ser uma terra que não tem nada ao mesmo tempo. Tem coisas assim... Aglutina, muita gente bacana. A Vanguarda Paulista aconteceu aqui, né, bicho? Foi isso. Monstros. Tinha que acontecer aqui. Vitamara veio do interior, a Rigo veio de Londrina. Tropicália teve que acontecer aqui, os caras estavam todos aqui na época. É. Tom Zé, se você pensar... Então, tem uma magia aqui. Tom Zé tem, pô. O Tom Zé, de todos os olhos do Estudando Samba, não dá para imaginar ele fazendo esse disco em outra cidade. Não, é aqui. Tem um amigo meu, Caçapa... Mesmo a Gal. É, a Gal também. Tem um amigo meu, Caçapa, que ele falou para mim que ele... Ele tinha uma parente, uma tia, acho que morava perto ali do Minhocão, na Maral Gurgel, ali. E daí ele ouviu... Ele vinha para a casa dela, não entendia direito o que era São Paulo, assim. Ele falava, porra, esse negócio atravessando no meio do prédio. Mas aquilo é um monstro mesmo. É um monstro, é assustador. É assustador. É horrível. Aí ele não entendia. Ele vinha de Recife para a casa da tia e falava, porra, não entendo isso. Mas o dia que caiu o Estudando Samba na mão dele, ele falou, agora eu entendi onde minha tia mora. Porque Tom Zé explica São Paulo. Explica, está lá. Tem aquela música lá, que ele sobe a controlação e tal, na Angélica e tal. Tem uma outra... Tom Zé, ele cuida de explicar São Paulo. É, ele é um grande tradutor. Teve que ver um cara lá do Irará, de Irará, para chegar aqui e explicar para os paulistas. Porque o paulista não sabe o que é São Paulo. A música mais conhecida sobre São Paulo se chama Sampa e é de um baiano. É muito louco isso, cara. E ninguém nem fala Sampa mais, né? Sampa é uma coisa que se extinguiu. Eu nunca ouvi isso que são Sampa. Nunca falei assim, ah, sou de Sampa. Não, é. Paulistano não fala Sampa. Não fala. Fala São Paulo. Falar Sampa é todo o resto do Brasil. Exatamente. Aí vem da Sampa. E daí... É por causa do Caetano. É, então. Tem esses tradutores. São Paulo é uma terra muito conhecida, assim, como é uma terra do nada, né? Não tem a comida paulistana, não tem a música paulistana. Tem coisas tradicionais. Tem, sim. Tipo assim, você pode pesquisar, por exemplo, na música popular. Você vai achar jongo, você vai achar batuque de um bigado, você vai achar moçambique, achar congada, achar catira, achar caterete. Tem coisas, né? No interior. Se você quiser ir lá, você acha. Mas, assim, o paulista médio é uma terra só para trabalhar, não tem nada. Nada é típico daqui, a gente absorve coisa, meio Nova York, defeituosa, entra a coisa do defeito de novo, né? Então, São Paulo vai... O rap paulista, o rap paulistano, acho que foi o rap mais representativo que aconteceu nesse país. Foi a música paulista mais representativa. É, o rap paulistano é foda. Foi muito. E era uma coisa que só era feita daquele jeito, só era feito aqui. E também passa por essa coisa também de ser uma tentativa de fazer o que os caras estavam fazendo lá fora. Mas tem um lado periférico, né? É, então. Tem um sotaque, tem uma... Aquele disco do Racionais, o Raio X, o cara que estava com eles no estúdio tinha problema com o sotaque deles. Ah, é? Por causa do R? É, o R... Porque todo mundo era da periferia e falava assim, eu era de São Bernardo, 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 entendeu? E na periferia o sotaque é mais caipino do que aqui na capital, mais italianado. Quando eu me mudei para São Bernardo, eu me mandava no Cambuci, era uma copolitana, Cambuci. Eu fui para São Bernardo e falei, cara, a gente está no interior, porque as pessoas falam no interior. Sim, sim. E até assimilar isso e falar assim, foda-se, é isso. É muito louco isso, cara. É muito louco. E daí é isso, você vai cantar rap e não vai cantar que nem isso. Mas a sua música é muito paulistana. É. A sua música é extremamente paulistana. Mas é o único jeito de eu fazer. Não tem... Até gostaria que ela fosse de outros lugares, mas o... Se alguém vai olhar para você e falar assim, um cara representante da música paulistana contemporânea, você... Pode ser, pode ser. Eu ouvi uma época, principalmente na época que eu estava escutando bastante samba, que é aquilo, samba, carioca, não sei o quê, Rádio Nacional, Getúlio Vargas, depois Roberto Marinho, Globo, tudo vira aquela coisa, aquela bomba cultural. O Rio de Janeiro é o Brasil. E daí eu lembro quando, nessa época da pesquisa dos disquinhos da música popular brasileira, caiu, era um split. Um lado era a Donnera Barbosa e o outro lado era o Vanzolini. Aí eu falei, caraca, que samba estranho. Mas daí eu conhecia, na hora que eu ouvi, levanta a chacoalha para poder dar a volta por cima. Eu falei, eu conheço isso. Aí eu ouvi o Ronda de noite, o Ronda Cidade. Falei, isso é São Paulo para caralho. A mulher torcendo para achar o cara chifrando ela na São João para ela poder matar o cara, encher o cara de tiro, sabe? É trágico. E daí, e as músicas da Donnera, toda trágica. Aí me veio um negócio e eu falei, mano, isso só pode ser feito em São Paulo. Ninguém está falando do Pão de Açúcar, sabe? Tipo, Rio de Janeiro tem aquela beleza trágica, assim, gritante, né? Tipo, é muito bonito, não sei o quê. Você vai para a Zona Sul, você fica assim, nossa, tem um prédio aqui, mas tem uma pedra gigante aqui, aqui tem uma mata atlântica, não sei o quê. É que o Rio de Janeiro tinha aquela coisa meio chique, assim, né? A Bossa Nova trouxe muito isso. Tinha o aqui de Moringueira, que falava de outra linguagem. Sim, os sambistas falavam de outro Rio de Janeiro. Muito diferente. Os sambistas falavam mais do Morro, das tretas do Morro. Era do povão. Sim. Mas eu lembro que, quando eu ouvi esses sambas aí do Vanzolini, principalmente desse fascículo aí, eu pensei assim, esses caras nunca vão poder falar da natureza. O que sobrou para falar? O que sobrou? Aí o Adonerã vai falar do despejo na favela, do despejo no Cortiço, vai falar do suburbano que vai perder o trem, vai falar da Iracema que foi atropelada. O Adonerã é o grande... Ele pega esse São Paulo do progresso, do trabalho e arrebenta. Porque ele fala, gente, deu tudo errado, a Iracema foi atropelada, o Jóquio, o Mato Grosso foi despejado para construir... Nós tínhamos uma festa, o Ernesto, chegamos lá... Exatamente. Então, ele é o anticartão postal, ele detona São Paulo, a Adonerã. Ele mostra São Paulo. Todos os caras que homenagearam São Paulo, eles detonam. Eles mostram São Paulo. São Paulo é essa tragédia. Ainda é, não é? É. É um lugar maravilhoso, mas é um lugar péssimo também. É um lugar que acolhe e te dá paulada. É isso. É cotidiano. É diferente de uma pessoa homenageada, tipo o Billy Blanco fez aquela obra. Eu não gosto daquilo. É, então. Eu não gosto daquilo. São Paulo, virou a música do Maluf. Não, e é assim, São Paulo que acorda trabalhando. São Paulo que adora... Não dá. Não, pai. Uma vez que eu contei com ele num programa do Ron Yvon, mas depois eu te conto essa história, porque é muito peculiar. Não quero falar mal de alguém que não esteja presente. Sim. Tem a oportunidade de se defender, né? E como é que você conheceu a turma que gravou o Cortes Curtos? Que é uma turma muito da... Que ano foi isso, na verdade? Cortes Curtos é um disco que eu compus em 2011. 11? Só que eu gravei só em 2016 e lancei em 2017. Tá. As músicas ficaram guardadas. Eu comecei a fazer músicas... E nos anos 2000? Onde estava o Kiko? O Kiko estava tentando se encontrar. Era esse cara que... No Heavy Metal ainda? Não. Não era mais? Não, desde de 90... Eu parei de tocar rock pesado em 94. Fiquei sozinho. Saquei. Não tinha mais banda, não tinha mais... O Bad Prince acabou com o teu sonho. Não, tudo acabou. Porque assim, o inconformismo com o próprio rock fez eu sair de todas as bandas e falar, gente, acabou, morreu. Morreu o cut cut, morreu o sonho. Aí eu fui ouvir o samba. Fui lá pegar Noel Rosa... Foi nos 2000 que você tocava no Odo Brogadó? Foi, foi. Ah, então foi a escola, foi o seu bailão. No Odo Brogadó, quando eu tocava samba, as pessoas olhavam assim e falavam... Os caras do rock. É? Porque eu comecei a meter riff, né? Tá. Eu comecei a meter... Fazer coisa... Era groove, era... Sabe? Eu pegava um pouco a ideia do violão de sete cordas e falava, não, mas vou fazer um negócio que nem o James Brown, que fica assim, ó, tom, martelando. Isso aqui. Pam, cadum, pei, pam, pum, pam. Pensante. É. A ideia era essa. Porque a música brasileira, o samba, ele tem uma cadência harmônica. Que várias vezes você vê a mesma coisa em vários sambas, né? Então, tá... É que nem a música do Ismael Silva, que eu toquei agora, que tinha sido o primeiro samba. Tem uma... Ele muda de tom ali, cai numa dominante, coisa e tal. E eu comecei a estudar esses caminhos, mas também eu sentia falta. Também por não saber tocar o samba que nem, sei lá, um cara de violão de sete cordas ou de choro. Mas eu noto que o samba, quando ele entra para a rádio, lá no Rio de Janeiro, com as orquestras, coisas... Ele é meio que... Ele se encaixa no modelo meio europeu de harmonia, de orquestras. Então, a coisa da polifonia, do começão do samba ali mesmo, acho que do samba que rolava mais na rua, o samba que a gente encontra ainda no Recôncavo, lá da Bahia, não é muito de harmonia. É aquela coisa meio assim. Parece música africana. É, parece mesmo. Aí, eu acredito que aquela galera lá de trás, o Donga, o João da Baiana, era mais puxado para isso. Isso aqui. Tinha mais influência da Bahia, né? Aí passa por aquela coisa das orquestras, tudo vai ficando meio europeu. Daí são aqueles brancos que cantam, Francisco Alves com voz de ópera, né? Se você jurar... Tinha uma exigência nessa época, de Bozerões, Orgão de Silva, Francisco Alves. Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves. Sim, os compositores estavam no morro, vendiam às vezes o samba para o Francisco Alves, o Francisco Alves comprava, botava o nome dele de parceiro, ou só o nome dele. Então, era muito comum tudo isso daí. Acho que teve esse deslumbre com a orquestração do samba nas rádios. A rádio pedia isso, né? Era sensacional, era o show. Era orquestra da rádio nacional. Era o que vai parar a família na hora da janta. Isso, a grandiosidade. Vai ver o arranjo novo do Radamés. Vai o que o Radamés escreveu hoje para a Emília Borba cantar. Ela tinha isso aí, né? Só foi cair com o João Gilberto e o violãozinho. Então, o João Gilberto também... O Brasil ganhou a tara pela harmonia inacreditável. Uma tara, sim. Vou competir. Aquele cara fez 200 acordes numa canção, vou fazer 250. Foi um Jobim. E daí foi ficando uma tara, essa tara por acorde, influenciado, de certa maneira, pelo jazz americano. Mas distanciou daquela coisa do samba mais polifônico, mais simples, sabe? Mas eles não recuperam isso nos anos 70? Com César Camargo Mariano? Não, é muito assim, é uma música que anda muito harmonicamente. O Brasil, a música brasileira, o que a gente entende de música fonográfica brasileira, ela anda harmonicamente, ela anda, ela não para. Mas o Gil? O Gil não? O Gil não. Aí o Gil é outra história. Mas o Gil é relista também. O Gil vai lá para a Nigéria e vê o Felacomut. Ah, não, mas aí é final de 70, aí é 77. Então, se você pegar o Refazendo, o Refavela, tem coisas ali, uma concepção que não era usada na época, assim, de um riff. Não, ele trouxe isso da Nigéria. É, de um riff ficar voltando. O balafon, aquela coisa toda. É. É um riff só. Depois ele dá uma andadinha, assim, né? É. Mas eu lembro quando eu vi... Eu quero ainda chegar nesse papo aí do Gil, do João Bosco e tudo. Quando eu vi o Gil tocando... Comprei o disco do Gil, do Expresso 222. Ah, então. E vi aquele violão... Foda. Eu falei, quantos caras estão tocando aí? É ele. Aí era ele. Era ele. É ele. Aí eu fui num show e fiquei prestando atenção. É. Violonista. Que quase parou de tocar violão por causa do Jorge Bem. É. Você sabe dessa história? Sim, isso é maravilhoso. Nossa, é muito louco, né? É maravilhoso. É isso. Quando você gosta muito de uma coisa, ela te avassala de um jeito que, no primeiro momento, você fala, vou desistir, não tenho o que fazer. Ela pode desmontar. É. Você teve isso com alguém? Chico Sais. É? É. Chico Sais. Eu falei, o que eu vou inventar? Não tem que inventar. Entendi. Tem que inventar. Quando uma coisa que me desencorajou de vez de tocar rock de um jeito mais careta foi o Mutantes também. É. Que eu fui ouvir e falei, não, peraí, volta isso aqui. Quando eu tive acesso às coisas do Mutantes, que também era outra banda meio difícil de arrumar disco também, antes daquela volta ou do boom, né? É, porque os discos desapareceram das boteleiras. É, desapareceram. Não era muito lançado em CD. Tinha umas coletâneas meio ruins, assim, meio solto. É, exatamente. Daí eu ouvi o Mutantes e falei, não, velho, o cara tá fazendo isso mesmo, tá passando a voz na distorção, com trêmulo, com não sei o quê. É. Aquelas experiências que eles faziam, que até hoje ninguém consegue, né? Era o irmão louco lá deles, lá, que fabricava esses pedaços. É, e tinha o Julio Medalha, tinha os caras fodas ali, né? Exatamente. Música bom também, o Liminha ali, chegou depois e tal. Então tinha... Me desencorajou muito. Saquei. Eu tive isso com o Mutantes, tive isso com o Chico Sainz. O Chico Sainz talvez me dê um tapa na cara no sentido de, mano, procura o seu som. Esse aqui é o meu, você não vai poder copiar. Vai procurar seu som. Eu tenho aqui... Eu aqui tenho maracatu, eu tenho coco, eu tenho ciranda, eu tenho caboclinho, eu tenho frevo. Vai atrás dos seus negócios. Eu fui. Saquei. Eu fui para o interior, fui ver Roda de Jongo, eu fui... O que tem em São Paulo? O que tem essa porra de São Paulo? É terra de memória, sem porra nenhuma. Então teve um negócio de ir atrás, de... Estava junto com esse rolê dos discos, sabe? Eu estava só escutando o samba, falando, não, tem alguma coisa escondida aí atrás do samba também, que não está nos discos. Você tinha brigado com o rock, você tinha brigado com a distorção, e daí você lançou seu primeiro disco com uma roupagem pesada, com vários elementos de pós-punk, e de no-wave, e de arte rock. Sim. Como é que você chegou nisso? A banda te ajudou? Foi com percepção tua? Quem produziu o disco? Não foi. Foi produzido por mim mesmo, mas eu... Nada é de um dia para o outro, né? Eu lembro que eu gravei o Pade com a Jussara, que é um disco de música brasileira até meio mais clássico, um formato mais clássico. Eu não reconheço muito o violão que eu toco lá, a Jussara não reconhece muito a voz dela, a gente éramos mais bonzinhos, assim. E daí a gente... Quando a gente começou a tocar, o bando Afro Macaroni era um negócio ao vivo, tocando alto pra caralho. Era uma formação de samba, só que era muito roqueiro a gente tocando, né? E daí eu lembro que tinha uma música do Douglas Germano, que é um grande compositor, tocava lá com a gente, e ele chegou com essa música aqui, tinha esse riff, viu? Isso é pra que sabe, sei lá. Aí você põe assim, compra junto, né? Depois... Aí o que que ele cantava? Toma Iome. Toma Iome. Mas daí ele cantava isso aqui, né? Não é rock, né? Tipo, essa linha melódica, essa síncope não é do rock. O riff até parece, mas... Se isolar o riff, vira rock. No Afro Macaroni que eu já tinha esse flerte com jeito de tocar, né? E daí depois teve o Meta Meta, o primeiro disco é todo acústico, mais minimalista, mais silencioso. A gente vai pro segundo disco do Meta Meta, que chama Metal Metal, que a gente começou a querer tocar mais pesado, mais pesado. Larguei o violão, fui pra guitarra. O Thiago França começou a tocar sax com efeito, também com distorção, com delay. Jussara cantando, mas berrando. E daí, nesse período aí, começou o Passo Torto também. O Passo Torto também começou com violão, cavaco, baixo acústico. Depois a gente fez o Passo Elétrico também, que era também tudo com guitarra, ruído. Então já tinha um flerte ali com ruído. Tinha coisa da época também, de 2012 até 2014. A gente sentia que estava pra acontecer alguma bosta no Brasil. A gente não sabia como. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Cortes Curtos, eu fazia vinhetas. Eu queria fazer um disco de vinhetas por causa daquelas vinhetas do Itamar. Sim. Que eu achava genial, assim. Você tem uma frase só, fica repetindo. E daí eu queria fazer um disco só de vinhetas que coubesse no Twitter, no texto do Twitter. Se passasse do... 140 caracteres. 140 caracteres. Mas depois eu abandonei essa regra, né? Mas eu não vou seguir dogmas, né? Mas aí eu lembro o que eu comecei a fazer em 2011. Eu estava descobrindo o Transformer do Low Ridge. Eu falei assim, mano, quero fazer um negócio com São Paulo, que nem esse cara fez com Nova York. Lógico que eu não conseguia. Aquela história do defeito, que a gente nunca consegue fazer o que quer, mas acaba virando uma outra coisa. Sim. Mas aí eu falei assim, quero fazer um negócio paulistano, que nem o Low Ridge fez aqui. Nada a ver com o som dele, mas a ideia de crônica da cidade, com personagens esquisitos, coisa e tal. E daí eu lembro exatamente nessa época, foi quando eu ouvi o nome desse ex-presidente aí, né? Que tivemos há quatro anos. Não vou falar o nome dele, porque é um nome... Não precisa. Não precisa. Mas esse cara aí de extrema-direita, foi a primeira vez que eu ouvi o nome dele, e teve uma manifestação na Paulista de skinhead neonazistas com cartaz desse ex-presidente aí. E aí eu falei, eu vou ver quem que é, quem que são essas pessoas. Fiquei apavorado com esse político, de saber que esse cara era um deputado, super bem votado, não sei o que. Cheguei na Paulista, tinha assim, um lado só, skinhead, alguns foram presos, porque estavam procurados pela polícia, a polícia acabou prendendo alguns que estavam lá. No outro lado eu tinha só a punk, a narcopunk e a polícia no meio, evitando que o pau comesse. E eu falei, mano, tem alguma coisa muito estranha no ar. Muito estranha no ar. No Cortes Curtos tem uma música que chama Uma Hora da Manhã, que foi uma treta que eu vi lá naquele... Eu ouvi essa música hoje. No antigo supermercado extra da Avenida Brigadeiro, agora é um pão de açúcar. Agora é pão de açúcar. Mas era um extra que ficava 24 horas. Era loucura. Assustadora de tão grande. Grande, assim, cheio de gente alucinada a noite inteira. Tinha assim, tinha assim, gente que saía da academia para comprar iogurte, mas tinha, sei lá, gente sem camisa, com licor de amendoim, 3 horas da manhã. Minha irmã é vizinha ali, eu vejo cada figura ali. É muito louco. É muito louco. E eu vi uma briga ali que um cara foi xenófoba com a mulher e a mulher foi homofóbica com o cara. Um conflito de... É, de minorias. E eu vi isso, eu fiquei horrorizado, porque o cara maltratou a mulher porque ela era nordestina e ela, para se defender, sacou que o cara era gay. Falou assim, o viado, o seu baitolo, não sei o quê. Eu falei, mano, eu vou começar a registrar isso. Eu registrei isso na música. Saquei. A música é essa briga, é um hardcore, assim, agressivo, não sei o quê. Então, cortes curtos, eu sentia muito essa panela de pressão do mal que estava para explodir. E se você pegar a minha discografia, é a partir do metal, metal, passo elétrico, depois passando no encarnado da Jussara Marçal, que tem um pouco a estrutura do passo torto ali, do passo elétrico. Passando pelo disco da Elza e chegando no cortes curtos e depois no Besta Fera do Besta Fera do Jardens Macalé, sai exatamente de 2011 e vai parar em 2018. Tem o Temer dando golpe no meio. Sim. Então, são discos ruidosos. Até me atrapalhou isso também, porque todo mundo começou a ligar a minha música a ruído também. Ah, o Kiko só faz ruído. Ah, vem o Kiko com a guitarrinha punk dele fazer. Ruído rítmico. Virei isso, esse clichê. Isso aí. E daí foi por isso que eu fui fazer um disco de violão e depois falei que eu vou fazer ruído de outro jeito. Como é que foi trabalhar com o Jardens Macalé? Ah, o Jardens é... Foda, né? Eu não acredito até hoje que sou amigo dele. O negócio é... Foda, né, cara? Ele veio no podcast. Foi um evento, né, Rafa? Foi um evento. Ele é tipo um demônio, né? Um show. Um show. Ele muda tudo a estrutura dos lugares, né? Ele vai tirando o chão, né? Isso. E daí, assim, foi maravilhoso. É, ele é demais. Eu, às vezes, eu olho pra ele... Um super-herói. Você trabalhou como super-herói, cara. Temos poucos. Temos poucos, é. E foi um cara que eu ouvi muito. Quando eu descobri, eu descobri o Jardens. Eu estava nessa onda aí do samba. Eu descobri tudo de uma vez. O Jardens, o Melody, o Itamar. Ah, grandes monstros. Que eu falava, esses caras tocam o Tom Zé. Descobri tudo nessa época aí. A Geração Maldito, né? Que sexta, hein? Que sexta. Maltner. É, Maltner, Walter Franco. Foi tudo uma tacada só. Comecei atrás de um, descobri a outro, não sei o quê. Sim, sim. Eu falei, mas o que esses caras estão fazendo? Nossa, o que eles fizeram. Isso me influenciou demais, é. Pelo amor de Deus. E o Jardens, eu lembro que eu comprei aquele disco Aprender a Nadar. Sim. Era difícil de achar aquele primeiro lá de 72. Era outro disco que eu ouvia falar. Maravilhoso. É, maravilhoso. Mas o Aprender a Nadar tinha aquela coisa real grandeza, aquela rua real grandeza. Vejam jatos de sangue, espetáculos de beleza. Falar que porra é essa, né? O Ali Salomão junto com ele nessa época. Foda, né? Que foda, hein, bicho? Eu era assim, eu vi o Jardens a primeira vez num programa Metrópolis. Como é importante, né, cara? Rádio e TV, né? É? É tão importante porque eu liguei a TV e falei, eu vou assistir Metrópolis. Certo. Aí... Cunha Júnior. É, Cunha Júnior, né? Toda a galera, passou por lá. Sim. E daí eu vejo lá o Jardens Macalé. O cara tava tocando um negócio assim, assim... É, é, é. Punk! Punk pra caralho, é. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Mas esse cara é sambista também. Aí me viu isso, ó, esse cara também é sambista, mas tá fazendo do jeito dele. Entendeu? Sim. Aí eu fui chapéu. Quando, né, trabalhar depois com o Jardens, conhecer melhor, sei lá. Foda, hein? Ele ligar pra mim e a gente fazer chamada de voz. Eu falei, é um herói mesmo. É um herói, né? Viu o Jardens em 81, eu acho, na sala, que é o Manovás. Ah, sensacional. Ele, o violão, espetacular. Ele depois entrou o Rosinha de Valença. Olha só. Mas daí Jardens tocou o Hino Nacional. Era muita transgressão. Você não podia fazer isso. Eu tô ligado nessa versão. E ele fez a versão do Hino Nacional em 81. Entendeu? Tinha saído do Geisel pro Figueiredo, velho. Esse cara é foda. No YouTube, se você botar Jardens Macalé em Hino Nacional, tem ele tocando naquele programa sem censura. É mesmo? Nessa época, mais ou menos. Que foda. Assim, tá apresentadora, que virou uma bolsonarista, depois esqueci o nome dela. Leda Nagli. Eu fui no programa dela e dormi. Tudo bem, só um parênteses. Detalhes. Só um detalhe. Mas no programa tem ela, tem o Ziraldo, aí tá todo mundo olhando horrorizado. E o Jardens já tá com o óculos, uma camiseta pola. Só. É. Arregaçando, velho. A primeira vez que eu te vi tocando violão, que eu falei assim, é o Baden Power com o João Bosco. Foi na Ocupação Alcântara Machado. Sim, acho que a gente se conheceu lá, né? É. Você foi fazer uma apresentação para o pessoal que estava lá e eles estavam sendo ameaçados, despejos e tal. E o Paulo, lá da Ocupação, que me chamou para tocar com a Lucinha. E daí a gente fez aquela noite maravilhosa. O Rodrigo, da Dead Fish, estava lá também. Foi um encontro maravilhoso de artistas e de pessoas interessadas em ajudar as pessoas que estavam mal ali. E daí eu te vi ali sem glamour nenhum. não tinha luz, não tinha fumacinha, não tinha nada. Era você, um violãozinho, um microfone, um equipamento assim, bem reduzido. Eu falei assim, caramba, mano. O Helder já tinha falado muito de você. E eu já tinha uma referência. Ah, metal, metal, tal. E daí vem o disco, né, cara? Acho que você tinha acabado de lançar isso. Eu estava. 2020, não foi? Quando eu fiz aquele show na Ocupação, não tinham lançado o disco ainda, mas eu mostrei o disco naquele dia. Talvez foi o primeiro lugar que eu mostrei o rastilho foi nesse show aí. Um puta disco, né? Pô, eu gosto, assim. Uma concepção do disco. A capa. A capa é foda, cara? A capa é 50%, assim. A capa é foda? A capa, ela chama as pessoas para ouvir o disco. Tem gente que vê no YouTube, assim, sugerido, e fala, aperta. É. E eu adoro essa capa, porque você, quando eu gravei, o disco, eu ainda estava pensando, não tinha o nome, não tinha a capa, não sei o quê. Minha companheira, na época, a Pérola, ela falou assim, Kiko, todo mundo está esperando que você, de novo, faça a capa, o desenho do Kiko, esse desenho punk, não sei o quê. Não faça isso. Põe uma pintura a óleo, põe outra coisa. Aí eu falei, pintura a óleo, peguei aquele disco do New Order, Lies Corruption, não sei das quantas, que tem uma flor bonita, assim, né? Pintada a óleo. Aí o cara ia fazer uma capa clássica, assim, pintada a óleo. Aí eu abro o Instagram, vejo um amigo meu que é fotógrafo, Pablo Saborida, ele tinha feito uma pinturinha de óleo de restos de café da manhã. Aí eu falei, mano, esse cara vai fazer a capa do meu disco. Aí liguei para ele. Aí ele falou assim, irmão, ele é argentino, irmão, não posso falar agora porque eu tenho dor de dente, aqui estou morrendo, estou tomando remédio. Eu falei, eu também estou tomando remédio, quebrei meu pé, estou tomando tramal, tomei morfina um mês. Sério, mano? É. Uau. E daí eu falei, você que vai ter que fazer, mano, a gente sabe o que é dor. É um bom começo já. Aí ele, aí contei a história, falei, eu queria pintar frutas podres. Ele é um puta fotógrafo. Aí ele fez a foto e fez a pintura também. E a pintura, ele está começando. A pintura ficou boa, só que não mostrava podridão. Ficou só bonito. Detalhes, né? É muito forte aquela capa, velho. A foto, quando você vê de longe que ela parece uma coisa clássica e na hora que você chega perto, está tudo podre. Tem aquela cartela de remédio embaixo que era o remédio que ele estava tomando para os dentes. Isso aqui. Então é uma coisa muito brasileira da época, né? Muito São Paulo. Muito São Paulo, muito Brasil. É. O governo anterior lá botando para fuder, destruindo tudo, queimando a Amazônia, acabando com os seus direitos, e... Violência, xenofobia, homofobia, misoginia, uma coisa horrorosa. E que era também a imagem do Brasil. Isso não foi um extraterrestre que pousou no Brasil e fez lavar o cerebral. É o Brasil também. Somos nós também, né? Ele chegou lá. Nossa face horrorosa, né? Isso. Então ele queria uma coisa assim que fosse bela e horrorosa, sabe? Tropical e poder, Brasil. Brasil é lindo, mas é até o dia que você se fuder de um jeito que você só fode no Brasil. É, sim. Aí eu queria que a capa fosse isso, sabe? E o Pablo captou muito, assim. É um puta disco, cara. Pô, obrigado. Muito violão, né? Muito violão. Mas mostra o violonista, né, bicho? Mais punk ali também, né? Mas é um violão só seu, cara. É muito seu, cara. É muito foda isso. É engraçado. Tem coisa de... Esse jeito de tocar, ele nasce da impossibilidade, da limitação de tocar como eu queria. É? Eu queria tocar que nem o Rafael Rabelo, sei lá. Eu queria tocar que nem o Yamando Costa. É mesmo? Eu queria. Entendi. Mas eu não posso. Não posso nem sonhar nisso, né? Porque os caras têm o lugar deles ali também. Mas o Andy Gill, não é isso? O Andy Gill, do Gang of War. Então. Mas é isso. É isso. É isso. É o Kiko, não é o Adam S. Exatamente. Você fez o seu... Ouvir o Gang of War, ouvir, sei lá. É isso, cara. Sei lá. Tem guitarristas que me influenciam, que não são caras do... Eu gosto muito do mano do Television, esqueci o nome dele. Sim, sim. Gosto da guitarra dele. Então são guitarras de rock que não são também aquelas guitarras cheias de bem. É outra história, né? Sim, sim. E o pós-punk tem essas coisas, né? Essas guitarras... Aquela geração, assim, de New Wothers, Silks in the Bashes, Bauhaus. O cara do Bauhaus, qual que é o nome dele? Daniel Ash. Ah, sim. Esse guitarrista é muito bom. Ele é muito bom. Esquisito. Faz coisas esquisitíssimas. Ele teve uma banda depois. Como é que chamava mesmo? Love Rockets. Love Rockets. Aí ele... Eu gostava... Eu gosto desse... É isso. Não vai dar para ser o Rafael Rabello, não vai dar para ser o Daniel Ash também, porque eu nasci em Guarulhos. Daniel Ash em Guarulhos talvez nem sobrevivesse. Sou. E daí... Passa... Eu vejo o trajeto, sabe? A impossibilidade de tocar certas coisas. E... Fala para mim, vou ter que inventar meu jeito. Foda-se. Não foi assim que o Jorge Bem fez sucesso em 1963, eu acho? Não, o Jorge Bem inventou o jeito dele, então. Ele queria tocar Bossa Nova. É isso, Kiko. Não, é isso, é isso. É o que eu falo da coisa, às vezes, desse defeito, né? Dá errado, mas dá certo. Então, essa limitação eu fui trabalhando até virar uma coisa minha. Eu vou fazer uma coisa simples, só que só eu vou poder fazer. É que nem você pega... Se você tirar uma música do Jorge Bem, se ouve assim, ele tocando lá. Tem... Tica tanga de capã. Aí você vai lá. Isso é simples. Chá com pão. Eu vou tocar. Não é tão simples. Aí tem uma porra da mandiga ali, do feitiço, que você pode nascer 500 vezes e não vai conseguir tocar aquilo. Porque é mandinga, é feitiço, é a vida dele. Você teria que ter nascido o filho da mãe dele, crescido onde ele cresceu, ter a vida que ele teve. Não dá, sabe? Se alguém quiser tocar que nem eu, vai ter que ir lá para Guarulhos. E ele precisa do Jorge dele ali para fazer aquele som e tal. É muito louco. É muito louco. E eu noto que os artistas que desenvolveram um estilo próprio, eles têm caminhos mesmo. Sei lá, o João Bosco, ele começou a compor com o Aldir Blanc, porque os caras tinham um amigo em comum, que se apresentou a eles. Os dois estavam cursando faculdade, nenhum dos dois eram músicos. Mas os caras começam a fazer música junto e explode aquela coisa, né? Tipo, meu, o que é essa dupla? Foda. Que dupla, né? Conheci por causa da Elis. Foi o disco da Elis que me apresentou. Pô, eu adoro. Pô, eu adoro. Pô, eu adoro dois pra cá. Eu adoro. Eu acho... Você lançou um puta disco, né? E, assim, recentemente a gente recebeu aqui o Rodrigo, né? Que você produziu o disco T. Ah, hoje. É isso. E, assim, tem planos para 2024? Tem... Não sei se para 2024, mas eu tenho vontade de fazer muita coisa. Eu gravei. Eu tenho três discos gravados que... É? Que ainda não lancei. Tem um Gear Held até. Ahá! Tem um com outro guitarrista da L.B. Zerra. É, surreal. Surreal. A gente fez uma sessão, eu e o Gear Held, de guitarra. Aham. Assim, 70 minutos tocando, improvisando. Uau! Depois a gente pegou essas guitarras e processou em samples, em um monte que destruiu tudo. E a gente agora está com essa... com esse desafio de montar para virar um disco. Fantástico! Então, tem esses discos, assim, experimentais, né? Que são mais ligados à música de improviso. Às vezes, eu lanço, passa super batido, assim. Cinco pessoas ouvem. Sim. Não é o mesmo público que, sei lá, do MetaMetá. Cinco louquinhos que escutam, não sei o quê. Mas eu tenho vontade de... Assim, estou tocando muito pouco violão. Estou cada vez mais na frente do computador, na frente das máquinas. E tem muito projeto que eu quero fazer, mas não tem nada muito definido, não. Mas eu quero começar a trabalhar em alguma coisa nova, assim. Mas não tem... Eu fiquei produzindo muito tempo, né? Quando você produz também, você abre mão um pouco do seu trabalho, fica só vivendo para o artista ali, né? não sei o quê. Também é interessante, né? É muito interessante. Porque você... Eu considero o meu também os discos. Se eu ouvi o disco do Oji, você fala, tem a mão do Kiko aqui. Sim. As pessoas escutam... Inclusive as participações. É. Tem tudo a ver. Tem o disco do Marcelo D2, que eu fui um dos produtores, desse disco novo agora, Iboru. A música que tem em minha mão, você escuta e você fala, é o Kiko. Aí, ó. O Kiko que fez essa porra aqui. Então, eu gosto de trabalhar, sei lá, o disco da Elza, eu me enxergo ali no disco na Mulher do Fim do Mundo, eu me enxergo total ali. Sim. Tem vários riffes que eu criei ali e considero um disco meu também, sabe? Das pessoas que eu produzo, eu gosto de encarar isso. É um disco meu também. Faz parte da minha vida, daquele ano que eu toquei com a pessoa, fiquei ali vivendo com ela e parindo o disco junto, sofrendo junto. Porque é difícil fazer disco aqui no Brasil, né? É. Sempre prometo que não vou mais fazer. Falo, meu Deus do trabalho, gasta tudo. Mas é um barato também, né? Todo dia que você tem, gasta. É um processo legal. É uma delícia, né? Quando sai, quando você põe na rua, as pessoas começam a ouvir, escrever. Todo o processo, né? As mixagens, né? Eu fico lá, tipo, mergulhado e repetindo e mudando. Um bebêzinho a mais aqui, tiro o bebêzinho ali. É uma delícia, né? Tem gente que ir escutando. Aguardamos, então, novos trabalhos, hein? Nos avise, por favor. Obrigado por você ter vindo aí. Eu queria que você tocasse uma música pra gente. Porque você veio no seu violão e agora a gente vai... O que a gente vai ouvir? Não sei. Em ré mesmo? Vou tocar uma em ré. Aí. Desafinou tudo por causa do ar aqui. Pera aí. Ah, sim. Tem isso. E minha mão tá um pouco congelada também. Vamos tentar. Vou tocar uma do rastilho, que daí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou, das referências, tudo. Porque o rastilho é isso. Ele não é um disco clássico de violão, né? Não é o Tiller Mano Reis. Tem a parte do Baden que mais me pega é o Baden roqueiro. Quando eu ouvi o Birimbau a primeira vez. Aquela coisa suja, né? Eu falei, dá pra tocar violão. Então, o violão é aceito assim também, né? Isso pode. Isso é a parte do Baden que mais me pega. Não é o Baden tocando valsa a milhão. Sim. Sabe? O Egberto não tem esses lances também? Tem. O Egberto tem essa dedada no violão. Tem, tem, tem. Aquele violão que ele tem em 200 quadras. Eu gosto, ó. Eu gosto do... Acho foda, Egberto. Sei lá. Eu gosto do violão do Gil. Gosto do violão do Baden. Gil. Gosto do violão... Lenine. Lenine. Eu acho muito interessante o violão dele. Ele faz um violão muito dele. Muito dele. É muito dele. É muito dele. Você sabe que é ele. É louco isso. Do Ginga. Eu acho muito interessante o universo do Ginga. Só. Eu acho interessante ser João Bosco. Muito. Eu fico chapado com a mão direita do João Bosco. Eu fui num show uma vez que eu fiquei bem pertinho, assim. Eu fico, vou ficar vendo a mão direita desse cara. Só, só. E eu chapei. E o João Bosco ouviu o rastilho. Eu mandei o rastilho do João Bosco e ele mandou um áudio, assim. É? Falando um áudio de 10 minutos, assim. Puta, aí é foda, hein? Incrível. Que lindo. Então, gosto muito do João Bosco. Assim, tem uma escola de violão do próprio Caymmi, né? Aquele jeito do Caymmi tocar violão. Parece simples, mas tem uma mandinga. Esses... O Jorge Ben... Tem a magia, né? É a magia. Eu gosto desses cancionistas que tocam violão de um jeito... Que acharam um jeito de tocar violão. O Gil... Já ouviu o Ilomar, né? Já. O Ilomar é demais. O Ilomar é quase um erudito, né? Tem uma magia ali. Tem coisa de violão erudito, assim. O Gil do Ilomar é maravilhoso. Não, é. Pô, esse cara é único também. Muito único. Então, né? A gente tem uma escola, assim. Eu me espelho muito, assim, nessa galera, assim. O pessoal fala do Baden muito, mas é isso. Eu tenho afinidade do Baden mais roqueiro. Quando ele toca, sei lá... Lagoa da Baden é por causa de enxergar você com esse violão, assim. É, o violão na frente, assim, assim. Porque a nossa referência do violão é o Baden, né? É, é. Vai lá. Vamos lá. Tocar uma do rastilho aqui. Não sei se vai sair. Essa música é um faroeste, tá? Como que chama? Chama Marquito. Marquito era um cara que era braço direito do Marighella. Nas ações. Então, era um cara que era... Acho que ele era engenheiro mecânico, uma coisa assim. Entrou para a luta armada e foi fuzilado ali na Rua Fortunato. Lembra o Diário Retro? Claro. Frequentei muito. Aí, naquela rua, ele foi assassinado numa emboscada. Na Santa Cecília. Na Santa Cecília. E eu, lendo a biografia do Marighella, falei... Que personagem interessante. Que é um personagem bem interessante. Era um cara bem louco. Quando dava tudo errado, ele fazia do jeito dele e a coisa acontecia, sabe? Que louco. E daí eu falei, vou fazer um faroeste em homenagem a essa galera aí que tombou por nós, né? E é um faroeste para a gente imaginar os fascistas se fudendo também, né? Tem essa fantasia. Então, tem um namoro... É o namoro do Baden com o Ennio Morricone, assim, um pouco. E aí 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 Tem um detalhe nessa música, essa parte Que eu faço Que eu faço o falsete É uma tentativa de O máximo que eu consegui Sensacional Você vê o tanto de coisa que se encontra, né? Sensacional Tem o Baden Porque era um puta bang bang naquela época mesmo, cara E agora é a época do bang bang Tá todo mundo armado O cara lá atrás liberou a arma E tá um bang bang também A gente vai ter que praticar um Kiko Dinucci parte 2 aqui, pessoal Semana que vem tem mais Obrigado, velho Valeu Obrigado